Herkel, que é um músico que foi condenado por abuso e tráfico sexual de mulheres e menores. Robert Sylvester Kell, mais conhecido por Herkel, é um cantor, compositor, produtor musical e criminoso sexual americano. Ele foi acreditado por ajudar a redefinir o Iron B e Hip Hop, que lhe rendeu apelido como o rei de Iron B e o rei de Pop Sur. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. Se gosta desse tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esquece de deixar o seu like. Pode sugerir um vídeo nos comentários. Hoje, escolhemos a história de Herkel para falarmos dela. Vamos ao vídeo. Herkel nasceu no subúrbio americano de Sons Projects, em Chicago, filho caçula entre as quatro crianças de Jamel Kell, em 1967. A mãe cultivou o interesse do filho por esportes e música desde o ensino fundamental, para afastá-lo de qualquer possível envolvimento com as gangues e tráfico de drogas da região. O jovem dedicou a infância à participação em shows de talentos e campeonatos de basquetebol. A grande chance virou em 1990, quando cantou em um churrasco de amigos. Entre os convidados estava Wayne William, o representante da gravadora Jeff Records. Ele gostou da apresentação e o convidou Herkel para ingressar em carreira profissional. O cantor foi apresentado a outros três jovens que fariam parte de um novo grupo, chamado Public Anoxante. O álbum de estreia do quartete chegou às lojas em 1992, sob o título Brown Eve Today, e espalhou o grande sucesso nos Estados Unidos. O destaque de Herkel entrou os demais integrantes do grupo, fez com que ele fosse lançado em carreira solo um ano depois, com o álbum de 12 faixas, que inclui o primeiro número, uma da carreira dele, Bond Grid. Em 1995, o casamento ilegal dele com a também cantora Arya, gerou polêmica no país. A jovem com apenas 15 anos de idade teria apresentado documentos falsos para conseguir oficializar o matrimônio com Herkel, que já tinha 18 anos completos. O casamento foi anulado assim que o escândalo foi publicado na revista Vibe, no início daquele ano. Herkel começou a ganhar credibilidade como produtor depois de escrever e compor a canção You Are Not Alone para o Michael Jackson, em 1995. No mesmo ano, o cantor lançou o segundo álbum solo, que levava o próprio nome Herkel. O disco conquistou sucesso ainda maior que o anterior, colocando em primeiro lugar três músicas You Ran Me Off, Don't Lie e I Come Sleep Baby. O maior sucesso da carreira veio com o terceiro lançamento de Herkel em 1998, um ambicioso álbum duplo composto por 28 canções escritas e produzidas por ele. O disco vendeu 8 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. Herkel ganhou o prêmio de Grammy da carreira por I Believe, canção Iron B do ano, em 1998. Na mesma cerimônia, ele ganhou ainda os prêmios de desempenho vocal Iron B, trilha cenoura. Em 2000, Herkel ainda lançou um quarto álbum de sucesso, TP2, com que tinha como proposta resgatar as letras sexuais e quase pornográficas do primeiro lançamento do cantor. A canção Fiesta, com a participação do rapper Jay-Z, figura como a canção mais conhecida do disco. Em uma entrevista à revista americana, Herkel afirmou que Jay-Z não foi a escolha original para colaborar no álbum Best of Beholds, de 2002, e sim o falecido rapper Tupac, a quem o Robert Kelly demonstrou admiração quando lhe dedicou um sigla, em 2000. Ele teve seis álbuns no topo das paradas entre 1995 a 2007. O disco mais recente dele foi de 2016. Ele já enfrentava as acusações de abuso sexual. Se está a gostar desses conteúdos, deixe o seu like e não se esquece também de subscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. E lembre, estamos a falar da história de Herkel. Herkel foi eleito o melhor artista de Iron B dos últimos 25 anos, em lista divulgada pelo site da revista americana Billboard. No ágio do seu sucesso, Herkel decidiu fazer uma inovadora parceria com outro líder da indústria musical, o rap Jay-Z, em 2001. Após colaborações nas faixas Not Grim de Jay-Z e Fiesta de Herkel, decidiram fazer um álbum juntos. Sucesso garantido de Best of Walls foi o álbum mais esperado para 2002. Logo antes do seu lançamento, um suposto vídeo de Herkel com uma menina de 14 anos surgiu na internet. Indícios nesta fita alegavam que Herkel estava envolvido sexualmente com uma menor de idade. Canais de televisão, estações de rádios e fãs em todo o mundo se recusaram a ouvir, comprar ou apoiar a música de Herkel. O Best of Walls foi um fracasso comercial em relação à sua expectativa. Jay-Z recusou-se comentar sobre o vídeo. Achou que seria melhor para Herkel dar um tempo na carreira para resolver os seus problemas pessoais. Em 5 de junho de 2002, surgiram remoros de que ele seria indiciado por 21 acusações de pornografia infantil, depois de um desacordo entre seus advogados e a polícia de Chicago e um mandato de busca. Que ele foi preso na Flórida, extraditado para Chicago antes do julgamento, Herkel se mostrou seguro, mesmo podendo enfrentar até 15 anos de prisão, além de pagamentos milionários por danos morais. Em 22 de fevereiro de 2019, o Gabinete de Procuradoria dos Estados de Cook Center, em Illinois, acusou Herkel de 10 acusações de abuso sexual criminal agravado. As acusações alegam que, de 1998 a 2010, Herkel abusou sexualmente 4 mulheres, 3 das quais eram adolescentes menores na época, com evidências incluindo um vídeo fornecido por Michelle Avan, que supostamente retratava novo crime. Herkel se entregou no dia em que as acusações foram anunciadas e foi preso pelo Departamento de Polícia de Chicago e levado sob custódia. O juiz estabeleceu uma fiança de 1 milhão e ordenou que Herkel não tivesse contato com nenhum menor de 18 anos ou suposta vítima. Herkel se declarou inocente de todas as acusações e chamou de mentiras. Ele foi libertado sob fiança após três noites na prisão de Condado de Cook. Em 11 de junho de 2019, Herkel foi preso por acusações federais de alegações de crimes sexuais e obstrução da justiça por investigadores da segurança interna dos Estados Unidos e detetives do Departamento de Polícia de Nova York e Chicago. Em 12 de junho de 2019, promotores federais de Nova York e Chicago indiciado Herkel em 18 acusações, incluindo a exploração sexual de crianças, pornografia infantil, sequestro, o trabalho forçado, extorsão e obstrução da justiça. Entre as acusações pelas quais foi condenado estava a de que Herkel subornou um funcionário do governo que deu a permissão para que ele se casasse com a cantora Ariá, em 1994, quando ele tinha apenas 15 anos. Ao longo de seis semanas de julgamento, promotores descreveram com detalhes uma organização de tortura e abuso com provas dos últimos anos de casos até 1991. A acusação chamou quase 50 pessoas que testemunharam que a faceta pública do cantor escondia um predador calculista e controlador. Entre as testemunhas estavam nove mulheres e dois homens que acusaram Herkel de abuso ou outro tipo de má conduta e oito funcionários do cantor. Já a defesa se concentrou em pequenas mudanças de relatos entre as testemunhas, tentando convencer o jurado de que todas as atividades sexuais entre ele e as vítimas tinham sido consensuais. Ele teve sua fiança negada pela primeira vez em outubro de 2019 e novamente em abril de 2020 durante a epidemia. Acusações de substituição foram arquivadas em Chicago em 13 de fevereiro de 2020 e em Nova Iorque em 13 de março de 2020, aumentando o número total de acusações para 22. Em 27 de setembro de 2021, Herkel foi considerado culpado em um tribunal federal nas acusações de extorsão e tráfico sexual. Em 29 de junho de 2022, sua sentença foi formalmente pronunciada, sendo de aproximadamente 30 anos de prisão. R. Kelly, estrela da música R&B americana, foi preso acusado de manter relações sexuais com cinco menores e gravar vídeos durante esses atos. A acusação também diz que o artista intimidou as vítimas e ocultou evidências em um julgamento de 2008 por pornografia infantil do qual saiu absolvido. Se gosta desse tipo de conteúdo, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esqueça de deixar o seu like. E se tens uma crítica construtiva, pode deixar nos comentários e pode sugerir um vídeo. Até no próximo vídeo.